Como absorva melhor vitamina D? A vitamina D é um nutriente necessário para a regulação do cálcio e fósforo. O corpo produz vitamina D através de uma reação química após 5 a 30 minutos de exposição direta à luz solar. As pessoas em localidades do norte e as pessoas que ficam dentro de casa estão em risco de uma deficiência de vitamina D, que pode levar a doenças como raquitismo e osteoporose. A vitamina D também estimula o sistema imunitário e é conhecido por prevenir o cancro e as doenças autoimunas. A vitamina D é encontrada em alguns alimentos, mas os suplementos podem ser necessários em certos casos, para aumentar os níveis de vitamina D. No entanto, é sempre importante para tentar obter a vitamina D que necessita através de alimentos e exposição ao sol antes de começar a tomar suplementos. Determinar quanto vitamina D que você precisa Faça uma consulta com seu médico se você acha que pode ter uma deficiência de vitamina D ou insuficiência. O médico irá administrar um teste 25 hidroxivitamina D no sangue. Este teste é uma boa ideia para quem é sair de casa, tem a pele escura ou está em risco para a osteoporose. Pele mais clara produz mais vitamina D após a exposição prolongada à luz solar. Escuras pessoas de pele precisam de 5 a 10 vezes mais luz solar para produzir níveis saudáveis de vitamina D. Para os adultos, o valor diário recomendado de vitamina D é de 600 unidades internacionais, UI, ou 15 microgramas, é a mensagem E. É provável que um médico irá recomendar entre 400 e 1000 e o por dia para completar a sua dieta durante um curto período de tempo. Esteja ciente de certas condições médicas que podem predispor você a precisar de mais vitamina D. Ser deficiente em vitamina D é realmente uma ocorrência bastante comum. Geralmente, você só precisa gastar um pouco mais tempo ao sol ou comer mais alimentos ricos em vitamina D. No entanto, algumas condições medicals podem afetar como seu corpo absorve a vitamina D, o que significa que você pode precisar de tomar suplementos para manter seus níveis de vitamina D normal. Estas condições incluem Fibrose cística Doença de Kion Doenca renal Doença celíaca Tente completar a sua vitamina D através da alimentação, se possível. É importante ter em mente que os suplementos são apenas isso, e lhes completar a sua dieta se você não pode obter o suficiente do nutriente pela ingestão de vitamina alimentos ricos em D. Antes de começar a tomar suplementos de vitamina D, tente alterar a sua dieta um pouco para aumentar a sua ingestão de vitamina D naturalmente, em vez de através da suplementação. Um copo, 237 ml, de leite fortificado fornece cerca de 30% do seu valor diário. 3 ós 85 gramas De salmão ou cavala fornece cerca de 100% do valor diário. 3 ós 85 gramas De conservas de atum fornece cerca de 40% Ovos Fígado e cereais enriquecidos pode fornecer cerca de 10% do seu valor diário. Compra de vitamina D Produtos enriquecidos Como mencionado na etapa anterior, é aconselhável tentar alterar a sua dieta antes de começar a pensar em tomar suplementos. Uma das maneiras mais eficientes para obter a vitamina D que você precisa é através do consumo de alimentos e bebidas a vitamina D fortificadas. O produto mais comumente fortificados é o leite. Olhe para a sua caixa de leite para se certificar de que ele é enriquecido com vitamina D antes de comprá-lo. Outros alimentos que são comumente fortificados com vitamina D incluem cereais, suco de laranja, e alguns iogurtes. Certifique-se de passar algum tempo no sol para obter quantidade adequada de vitamina D. O seu corpo é capaz de absorver a vitamina D quando você passar o tempo no sol, exposta aos raios UV. Na verdade, muitas pessoas se encontram sua vitamina D precisa simplesmente por viver em lugares que são ensolarado. No entanto, é importante ter em mente que a radiação UVB não pode ir através do vidro, então se você se sentar ao sol, enquanto no interior, seu corpo não vai estar absorvendo qualquer vitamina D. Por esta razão, tentar passar pelo menos 5 a 30 minutos fora no sol sem qualquer proteção solar, hein? Após este tempo, você deve colocar protetor solar para se proteger de câncer de pele. Não tomar muita vitamina D, como tomar muita vitamina D pode ser tóxico. Se você tomar muita vitamina D a cada dia, você realmente pode fazer com que os níveis de cálcio no sangue subirem rapidamente. No entanto, é importante ter em mente que overdoses de vitamina D raramente são causados por ficar no sol ou por muito tempo ou comendo demais alimentos ricos em vitamina D. A maioria das overdoses vem tomando muitos suplementos de vitamina D, sinais de que você está tomando muita vitamina D incluem Sendo muito constipado Experimentando náuseas Sentindo confuso Desenvolver pedras nos rins Desenvolver um batimento cardíaco anormal Verifique se você não está em risco para a doença renal ou endurecimento das artérias. Vitamina D absorção Suplemento pode potencialmente também ser perigoso para as pessoas com linfoma, sarcoidose ou estoplasmose. Ajudando o corpo a absorver seu suplemento Escolha o suplemento correto Vitamina D Os tipos mais comuns são a vitamina D2, ergocalciferol, e vitamina D3, colocalciferol. D3 é recomendado na maioria das vezes porque é a versão natural da vitamina D em seu corpo. Outros nomes possíveis para suplementos de vitamina D incluem Alfa-calcidol, calciferol, 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 calcipotriene, calcipotriol, calcipotriol, calcitriol, colocalciferol, 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 dihidrotequistirol, ergocalciferol e pericalcitol. Leve o seu suplemento de vitamina D com o maior refeição do dia. A vitamina D é um nutriente solúvel em gordura, o que significa que você precisa ter comido um pouco de gordura para que o nutriente para ser absorvido de forma eficiente pelo seu corpo. Nutrientes solúveis em gordura Os outros são A, I e K, levar um longo tempo para ser absorvido e eliminado pelo seu corpo, porque eles são armazenados em seus tecidos adiposos e fígado. Sempre tomar os suplementos de vitamina D com o para a direita depois de ter comido uma refeição. A comida no seu sistema vai ajudar o seu corpo para processar este nutriente. Ele parece não importa o que refeição que você tomar o seu suplemento come. A hora do dia não parecem afetar a capacidade do organismo de absorver a vitamina D. Examine seus medicamentos antes de tomar suplementos de vitamina D. Certos medicamentos interagem com a absorção de suplementos de vitamina D e impedir a absorção saudável. Estes medicamentos incluem antiácidos, lipitor, duvenex, lanuchin, cardizem, dilacor, tiazac, citocromo P453A4, CIP3A4, substratos, verapamil e pílulas de água. Considere a aumentar a ingestão de outros nutrientes que são cofatores de vitamina D. Cofatores são nutrientes que trabalham juntos para ajudar o corpo a absorver o máximo de nutrientes possível. Por exemplo, o magnésio é conhecido por ser um cofator de vitamina D. Isso significa que a ingestão de alimentos que são ricos em magnésio, ou tomar suplementos de magnésio, pode ajudar seu corpo a absorver a vitamina D de forma mais eficiente. Outros nutrientes que são pensados para ajudar seu corpo a absorver a vitamina D incluem Boro Os alimentos que são ricos em boro incluem amêndoas, maçãs, avelãs, tâmaras, e abacates. Vitamina K Os alimentos que são ricos em vitamina K incluem manjericão, couve, espinafre, cebolinha, couve de bruxelas, e espargos. Zinco Os alimentos que são ricos em zinco incluem ostras, caranguejo, chucre, carne bovina, frutificada cereais de pequeno almoço, lagostas e feijões cozidos. A vitamina A Os alimentos que são ricos em vitamina A incluem batata doce, cenoura, couve, abóbora, damascos secos, e alface. Perder algum peso As pessoas que estão acima do peso tendem a ter baixos níveis de vitamina D. Isto é porque as células de gordura no seu corpo extraem-se a vitamina D a partir de sangue. Vitamina D é solúvel em gordura, após tudo, e, assim, a vitamina D é mantido a partir da circulação através dos seus corpos. Se você é obeso, perdendo um pouco de peso pode ajudá-lo a absorver melhor a vitamina D e aumentar seus níveis de vitamina D. Perder peso Tente comer uma dieta saudável e equilibrada. A chave para alcançar um peso saudável é fazer escolhas saudáveis quando você come. Exercite-se regularmente. Além de comer saudável, você precisa para obter o seu corpo em movimento, a fim de tonificar os músculos e queimar gordura em excesso. Trabalhar com o seu médico para tentar tratar condições médicas subjacentes que poderiam estar afetando a capacidade do organismo de absorver a vitamina D. Como mencionado na sessão anterior, existem algumas condições médicas que podem afetar a forma como o seu corpo ativa da vitamina D. Em particular, os rins fracos podem limitar a capacidade do organismo para ativar a vitamina D que você consome, quer através de sol, comida ou suplemento. Converse com o seu médico sobre as opções de tratamento.